Diz que me ama Atrás de mim no carro De voltar pra casa Me persegue loucamente Pelas ruas dessa cidade Me conte pelas histórias Eu não Rico se não forem verdade Excelsos Tanto cada mentira Cada ilusão Com tanto que você Roube o meu coração Vai do Leblon Atalapa Sem largar da minha mão Prova que eu sou Muito melhor Que o mundo tais e tais Te platar Me faz santo em cada hora O objeto da sua citação O objeto da sua dor O objeto da sua dor Tirar da delusão Com o tanto que você Roubeu meu coração Ladrão de coração Então, o coração se desilude depois que pare de bater O meu mundo desaba se eu perco você O meu mundo desaba O que é isso?